No embalo doce e suave, da calmaria estamos nós, Envolvidos por esta emoção, que nos aflora o coração, Sentimento vem de dentro, expressando o quão profundo é o amor. Te amo, minha vida, quero te ter sempre aqui, No meu coração, junto a mim, Pois eu te amo, te amo, te amo, te amo. O cordão de três dobras não se rebenta facilmente, Unidos no amor de Deus, Nele seremos felizes, felizes eternamente. Nada vai nos separar, amor, Nada vai nos destruir, Somos um em Cristo, O elo nos uniu, Meu amor é todo teu, Teu amor me conquistou, Por ti me apaixonei, Tudo em ti me cativou, Te amo, Minha vida, Minha vida, Quero te ter, Sempre aqui, No meu coração, Junto a mim, Pois eu te amo, te amo, te amo, Te amo, Te amo, O cordão de três dobras não se rebenta facilmente, Unidos no amor de Deus, Nele seremos felizes, felizes eternamente.